DJ Castelo e meu amor Te daré o meu amor e não terás saída É mesmo, baby, com valor fácil detetivar Da minha vida, vem, querida Fazendo de mim o macho neste teu taracho 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 Ressai subida e descida o inverno e o verão Nesta rachinha do teu toque todos eles verão Tira daqui, me diz daqui, eu vou Tira daqui, me diz daqui, eu vou Neste teu toque violento Sabes bem que eu sou o azul moreno Que eu sou o azul moreno Te daré o meu amor e não terás saída É mesmo, baby, com valor fácil detetivar Vem, querida Vem, querida Te daré o meu amor e não terás saída É mesmo, baby, com valor fácil detetivar Da minha vida, vem, querida Fazendo de mim o macho neste teu taracho Fazendo de mim o macho neste teu taracho Vem, querida Vem, querida Te daré o meu amor e não terás saída Eu mesmo, baby, com valor fácil detetivar Da minha vida, vem, querida Fazendo de mim o macho neste teu taracho 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 Ouuuh 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 Ouuuh